Está-se boa, Valmão. Muito obrigado. Gravando, de lutar a todos. Obrigado pela vossa presença. Devo dizer que para mim é uma grande alegria e uma honra poder apresentar mais um livro do José Pedro Castanheiro. Imagino que o grande pai que vocês conheçam, mas o José Pedro Castanheiro é um dos grandes realistas de referência que nós tivemos, tivemos tempo. Ele está aqui, continua a escrever, continua a trabalhar. Tem vários livros publicados, alguns estarão aqui, mas tem muitos outros publicados. Tem sido um dos grandes... Falta aqui a biografia do Presidente Jorge Sampaio. É o autor da grande biografia do Presidente Jorge Sampaio, em dois filmes, duas mil páginas. É o autor do livro Quem Matou Amílcar Cabral. Quem Mandou Matar. Quem Mandou Matar Amílcar Cabral. Um livro de referência para quem queira estudar todo aquele período da guerra colonial. É, porventura, um dos mais premiados no Olhos das Portugueses. E com quem, nomeadamente, eu tive a possibilidade e o prazer de trabalhar. Fizemos em conjunto uma reportagem, que depois deu origem a este livro. E depois deu origem a uma peça de teatro e depois deu origem a uma série de televisão, que passa agora na Netflix, creio-me. E isso, já agora, e a propósito disto, leva-me a abordar já uma questão que tem a ver com o tipo de jornalismo que hoje se faz, do jornalismo que se fez e que, de alguma forma, está plasmado no livro que aqui nos traz, porque quer esta reportagem, que deu origem a este livro, quer as reportagens que aqui estão e que, diga-se desde já, são reportagens que foram originalmente publicadas na Amistad do Expresso, mas o que aqui está não é apenas uma reprodução do que foi publicado na Amistad do Expresso. Só quem não conhece o José Pedro Castanheiro é que poderia achar que ele iria replicar, limitar-se a replicar o que lá foi publicado. São reportagens que foram trabalhadas de novo, em alguns casos foram reescritas, foram acrescentados novos dados, novas informações que entretanto surgiram e não eram conhecidas à época da sua publicação, porque é difícil escapar de algum pormenor. Chega a ser desesperante trabalhar com ele, porque a procura do detalhe é obsessiva, não é doentia, quer dizer, faz parte, é necessário, mas muitos de nós têm, por vezes, alguma preguiça de continuar a dar mais um passo ainda, a ir ainda mais longe para tentar encontrar mais informação, mais dados capazes de enriquecer aquilo que estamos a fazer. Esse é um tipo de jornalismo que hoje já conversamos aqui, noutras sessões que se realizaram aqui nesta sala. Está em via de extinção, não quer dizer que esteja extinto, mas está em via de extinção. Hoje, dificilmente seria possível ter dois jornalistas como o SPST durante quase três anos para fazer esta reportagem, quase a tempo inteiro, com o tempo que isso implica, com o dinheiro que isso gasta. E um dos argumentos extraordinários que é hoje utilizado é que os leitores não estão interessados em grandes artigos de longa duração. Depois temos esse facto extraordinário que também já por aqui se debateu noutras sessões, que é depois temos as televisões com telejornais que demoram uma hora, uma hora e meia, não por questões editoriais, isto é, não porque editorialmente exista uma matéria que justifique aquele tempo de duração, mas porque fica mais barato e porque ter um jornalista em direto ocupar 10, 15, 20 minutos é simpático e assim se resolvem muitos problemas. O mesmo acontece, e isto é paradoxal, não é ainda uma tendência clara, mas começa a acontecer em algumas revistas, que depois de um período de grandes cortes de espaço disponível para os jornalistas poderem desenvolver os seus trabalhos, começa agora a acontecer, já há sinais disso, de algumas revistas que generosamente oferecem muito espaço a alguns jornalistas para publicarem determinadas reportagens. Não, de novo, não porque tenha havido uma qualquer decisão editorial valorizar aquela concreta reportagem, mas porque, todos sabemos, as redações estão cada vez mais esvaziadas de jornalistas, sobretudo de jornalistas mais sénios, com outras memórias, e muitas vezes simplesmente não há jornalistas que chegam para ocupar os espaços disponíveis. Então, a reportagem pode ser alargada para dimensões até há bem pouco tempo inimagináveis, apenas porque é preciso preencher o espaço, não porque seja resultado de qualquer decisão editorial. Bom, mas, falando então deste livro, eu tenho de dizer que o livro trata-se a seu livro que me suscitou muitas questões. Eu vou tentar desenvolver algumas, sem esgotar o manancial de interrogações possíveis, até para que vocês possam comprar e ler o livro. E uma dessas questões é conceptual isto é. Bom, as restantes são todas do domínio da linguagem e do uso que damos às palavras. As palavras valem apenas pelo que significam ou as palavras contêm em si mesmos múltiplos significados, sejam eles adulterados, manipulados, perversamente viciados. Há um contexto a determinar o significado de cada palavra? Bom, isso já lá iremos. Comecemos então pela questão conceptual porque me remete-me diretamente para o jornalismo e para o quão determinante pode ser a sensibilidade de um jornalista para o resultado final de um trabalho. O tema deste livro é desse ponto de vista exemplar para o que pretendo demonstrar. Embora com reportagens muito espaçadas no tempo, o que aqui temos é um conjunto de textos jornalísticos sobre algumas das principais figuras do regime dictatorial depois do 25 de abril de 1974. São figuras muito diferentes entre si, até com origens sociais diversas, mas todas ancoradas a âncoras fundamentais para assegurar a espantosa longevidade do regime corporizado na Liberação Azar. Temos assim uma espécie de viagem à volta de relevantes circunstâncias de vida e da vida de algumas figuras como o último diretor da censura, o último responsável pelo campo de concentração do Tarrafal, o último presidente do Partido Único, o último porta-voz do Marcelo Caetano, o último diretor da censura. Depois há uma outra parte que tem, por exemplo, a última entrevista a Salazar. É, de alguma forma, uma abordagem do que o José Pedro Castanheira chama os debutados do 25 de abril. Mesmo depois, enfim, como faremos, e ele próprio demonstra no livro, a história não é bem assim, uma vez que alguns destes derrotados rapidamente foram oferecidos cargos junto do poder vencedor. E depois há uma outra parte ainda que inclui o último portado e os últimos presos do 25 de abril, que temos de resto aqui pelo evento do Alfredo Vieira, que foi um dos presos aqui no Porto. Em minha opinião, esta ideia é genial e trata-se, presumo, de algo que foi sempre construído ao longo do tempo, sem ele de ser um plano prévio. O próprio José Pedro revela que foi já depois de reformado, quando estava a organizar papéis, que se foi percebendo que tinha tido a oportunidade de conhecer e fazer trabalhos jornalísticos sobre alguns dos principais homens e, sim, estamos sempre a falar de homens, quando se trata dos dirigentes do regime. que era um regime que não era muito dado a abrir o espaço. Bom, estarão preparado que eu reputei a ideia de genial e acho mesmo fantástica, que é extraordinária, se quiserem, desde logo, porque a história é e sempre foi um campo de batalha sujeito às mais diversas interpretações. Há todo um léxico interpretativo destinado a relativizar a importância das coisas que tomou conta de uma certa linguagem de muitos órgãos de comunicação social. Esse relativismo moral e ético conduz, demasiadas vezes, a um apagar da memória, a uma banalização do mal em nome de uma frescura de ideias, assente num aparente idemagógico, vazio e ideológico, que nem é vazio, nem é despedido do giro. Nestas circunstâncias, a tal ideia que eu considero genial poderia ter-se transformado num absoluto desastre nas mãos de um jornalista a quem faltassem a seriedade, o rigor, o conhecimento histórico, o absoluto domínio dos temas, o total conhecimento das engrenagens do poder e até uma memória que, podendo não ser prodigiosa, é seguramente alicerçada nos muitos anos de experiência e trabalho relacionado com questões tão boicadas como estas. Tudo características bem presentes no trabalho do José Pedro Castaneda. O perigo maior, e nem vou desenvolver o tema, seria o de termos um conjunto de reportagens apenas movidas pela curiosidade supérsula, incapazes de explorar as questões na sua verdadeira dimensão humana, mas também política, com um consequente branqueamento do papel, da atitude, do comportamento de cada uma destas personagens. Não é definitivamente o que acontece neste livro. E, no entanto, o autor não cai na tentação de teorizar, elaborar uma qualquer tese, entrar no confronto provocatório. Limita-se a ser jornalista. Basta-lhe colocar as questões certas no momento exato. É-lhe suficiente deixar que cada um deles fale e, ao fazê-lo, revela as suas próprias contradições, as mentiras em que se aconchegam numa tentativa de tranquilizar uma má consciência. E isto, que parece fácil, dito desta maneira, só é possível com um jornalista muito seguro do seu papel, muito consciente das armadilhas passíveis de serem colocadas pelo interditor e muito informado sobre o personagem e o tema que pretende tratar. Isso não está ao alcance de qualquer um, como são já cada vez menos, nas relações portuguesas, os jornalistas a quem é dada a possibilidade de desenvolverem estas apetências e qualidades. E José Pedro Castanheira é, claramente, um dos melhores exemplos deste tipo de jornalismo. Aqui chegados avancemos, então, para a segunda parte das questões solicitadas por este livro e que está, sobretudo, relacionada com a linguagem e o uso que fazemos das palavras. Eu começo com uma verdade seguida de várias mentiras. Assim, quando o título descreve como os últimos do Estado Novo, estamos perante uma verdade factual e inquestionada, ou mesmo se depois podemos discutir o termo Estado Novo. Só que eu acrescentaria aqui uma outra dimensão a esta ideia de fim e dos últimos. Sem pretender ser pessimista, temos de admitir que as suportagens que originaram este livro corporizam elas próprias esta ideia de últimos, não no sentido que tenham acabado, mas no sentido em que, de facto, são cada vez menos. Ao abordar o segundo grande bloco de questões suscitadas por este livro, aquele em que me ocupo de modo que certos atores conseguem distorcer o significado das palavras, ou encontrar eufemismos destinados a banquear ou amenizar conceitos que sabem ter uma poderosa carga negativa. Eu aqui tenho de fazer uma pausa porque isto de apresentar um livro é sempre complicado. Porque, de duas uma, é um amigo que nos pede para apresentar um livro, porque o livro é um livro, tem-se de ler um livro. E eu fiquei neste dilema ao ler o livro. Quem me safou foi Shakespeare. Digo já. Lembrei-me de uma fala que existe no segundo ato do Romeu e Julieta. Quando os dois apaixonados e amantes estão preocupadíssimos com o rumo das suas vidas, devido à origem familiar e à origem dos seus nomes, e a questão do nome é muito importante, e há um momento em que a Julieta vira-se para o Romeu e diz, e pergunta, o Otzianem, o que é que há no nome? E depois prossegue, se deixarmos de chamar Rosa, deixará Rosa de continuar a ser perfumada e dela? É uma questão muito interessante, que me safou aqui para depois o desenvolver no livro. E esta fala ocorreu-me ao ler o capítulo dedicado ao último diretor do campo do Tarrafaldo, Eduardo Vieira Fontes. Logo no segundo parágrafo, quando José Pedro narra os bastidores do encontro com Fontes em East Providence, nos Estados Unidos, a primeira frase que eu ouvo mal e é aberta à porta é uma manifestação de desagrado e protesto pelo modo como os jornalistas se referem ao Tarrafaldo. E agora vou citar. Quando fala do Tarrafal, diz sempre que era um campo de concentração. Ora, isso não é verdade. E é injusto. Bom, e aqui está o recurso a Shakespeare. E daí o recurso à pergunta. O que é um nome? Se chamarmos àquele recinto onde foram presos dezenas de antifascistas, onde entre 1937 e 1945 morreram 30 presos, entre eles o Bento Gonçalves, à época secretário-geral do PCP e componente da primeira leva de presos que inauguraram o campo. E todos eles, ou quase grande parte deles, vitimados por paludismo e suas sequelas, mas também tuberculose e infecções intestinais, onde ficava aquele terrífico espaço minúsculo chamado frigideira. Então, se chamarmos Colónia Penal, como primeiro se designou o campo de trabalho de Chambon, como veio depois ironicamente a ser chamado, deixa aquele sítio de ser um campo da morte lenta, como o designavam muitos presos e seus familiares, onde achá-lo de via reduzida, isto é, uma espécie de campo de concentração, como chamava o Cândido Oliveira, que foi selecionador nacional, foi jornalista da bola, foi jogador, foi selecionador, é isso. Bom, como se escreve no Decimilar da História de Portugal, que teve a coordenação de António Barriete e Maria Filomena Mónica, Eu cito, característico do campo de morte lenta, do Tarrafal, mas não original, foi o processo utilizado para executar adversários do regime num país oficialmente sem pena de morte. O método, por sinal, utilizado em grande escala nos campos alemães é o da chamada morte natural, traduzida na falta de condições de saludabilidade e higiene, na subnutrição, na quase inexistência de medicamentos, na recusa de assistência médica e na exposição liberada ao mosquito da malária. O Bento Gonçalves morreu justamente com malária porque não foi assistido de medicamento. Este último diretor chegou ao campo numa fase mais tardia, em 1967, quando para o Tarrafal já só eram enviados guerrilheiros ou simpatizantes dos movimentos da libertação das ex-colórias. Sempre a jogar na defensiva, o último diretor do Tarrafal diz, entre aspas, pôr as mãos no fogo em que não houve no campo torturas como em Caxias e Peniche. No entanto, sabe, como lhe recorda, de resto, o José Pedro Castaneda da conversa, que há quem o acuse de desumanidade e brutalidade e, por isso, proclama Eu não fui nenhum carrasco. Como não podia deixar de ser, completa o raciocínio com o argumento supremo da irresponsabilidade pessoal, pois era apenas um funcionário do Estado, que é um argumento de defesa muito utilizado. E acrescenta, os regulamentos tinham que ser cumpridos e, não por acaso, o mesmo tipo de argumentário será utilizado pelo último diretor da censura, quando o candidato afirma que o exame prévio era apenas uma tarefa, com a respectiva remuneração, que eu desempenhava em regime de part-time, assim como quem vai das novas hoje em dia fazer umas coisinhas, que arriscaram os livros, umas notícias de jornais. De onde se depreende que não há nestes homens lugar para o questionamento pessoal, para a interrogação, para a dúvida sobre o seu papel. É um tipo de suposta ingenuidade, por vezes sofisticada, que vamos encontrar em personagens como Pedro Feitor Pinto, o último porta-voz de Marcelo Catar. Quando questionado por José Pedro Castanheira se não sabia da existência de tortura nas prisões políticas portuguesas, responde, não sabia. Recorda-se, no entanto, que tinha algumas conversas com o velho legou sobre esta questão dos presos, até mais que a questão da tortura nunca foi posta em cima da mente. E, no entanto, este é o mesmo homem que tinha um contato regular com os correspondentes internacionais, conjuntos estrangeiros que viviam em Portugal, a que se relacionaram em Portugal, e com os quais inditavelmente isto era um tema que teria de vir à baia. Mas, como ele diz também no livro, posso não ter dito toda a verdade aos jornalistas, mas nunca lhes menti. E, nesta cena do Não Sabia, um dos mais emblemáticos episódios de desconhecimento da ditadura é o caso do assassino de Humberto Delgado. Salazar, que tinha a fama e o proveito de saber tudo de tudo o que se passava em todos os cantos do país, não soube da morte do general sem medo, não soube que se comentava a sua morte, não soube do escândalo internacional da morte de Delgado, e, pelo menos, isto é o que se deduz dos seus meticulosos diários que pouco ou nada trazem sobre o assassino de Humberto Delgado e que José Pedro Castanheira consultou-lhes altivamente para este ser. A propósito desta ausência, deste subvencimento, José Pedro, frisa que Salazar, ao escreveu os diários, e agora eu cito, sabia bem que ao escreveu-los estava a escrever para a história, e não convinha que esta de tudo soubesse. O general foi assassinado no dia 13 de fevereiro de 1965, porém, escreveu José Pedro Castanheira, nesse mês de fevereiro, marcado pelo maior crime de cometer por lapide, o nome da Delgado não consta dos diários. A primeira referência à sua morte só aparece mais de um mês depois, a 18 de março. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tenho agora de me penitenciar, porque há pouco nomeei o último diretor da censura, quando devia ter dito exame prévio, devia ter dito diretor da censura. A partir da revelação de Marcelo Catan deixou de haver censura em Portugal. Havia uma comissão de exame prévio. Aqui poderia recuperar Shakespeare, mas não faço, prefiro optar por uma situação um bocado mais prosaica, como é recuperar o self-sketch dos gatos de conferência, com o Marcelo Catanhe, sobre a introdução voluntária de gravidez. E então seria algo assim dos géneros. Havia censura em Portugal? Não. Mas podia-se publicar livremente? Não. E os filmes eram exibidos na íntegra? Dependia. De quê? Do exame prévio. Para censurar? Perguntar-se-ia. Não. Para examinar previamente. Enfim, isto poderia prosseguir com humor, se o ex-diretor não se tratasse de um caso sério de violência sobre as consciências, o pensamento e a livre expressão. O resto, e como assinal o José Pedro, apesar do ex-diretor ter conversado, levantou dezenas de cortes e manteve outras dezenas, os números não mentem e falam por si, escreve o autor. Nas 55 edições do Expresso, e o Expresso é o exemplo citado que eu conheço melhor, mas podiam ser citados outros rumais, o Semanário, portanto, nessas edições publiciadas por Mário e o Vento, o Semanário levou mais de 3.800 cortes, em quase 1.500 textos. textos esses que eram simples notícias, entrevistas, reportagens, até fotografias e palavras cruzadas. José Pedro Casneira foi encontrar um homem que se percebe não estar bem com a vida, amargorado, sempre amargorado e até arrependido. Mas aí valeria a pena, não vais fazer, porque senão depois tomaria aqui muito tempo, porque há uma parte do trabalho é que, com alguns dos entrevistados, ou uma pessoa como quer dizer, o José Pedro fez estes trabalhos, ele levou perguntas de pessoas que foram diretamente afetadas, nomeadamente pelo diretor do Tarrafal, ele levou perguntas de ex-presso do Tarrafal, que questionam diretamente sobre medidas tomadas no Tarrafal. No caso, o diretor da censura também levou perguntas, que eram colocadas por várias pessoas, entre elas alguns jornalistas, e valerá a pena depois no livro ler essas perguntas, porque as respostas são muito sintomáticas. Nesta viagem pelas palavras e seus significados impõe-se uma ideia de tolerância. Já vimos com o Tarrafal e a censura o significado da palavra tolerância para com os opositores. O regime não só nunca quis usar sinómimos da palavra, como preferiu os seus antónimos. Em vez de permitir, proibia. Em vez de condescender, reprimia. O oposto do sucedido com o novo regime democrático. Se algo caracteriza os tempos posteriores à Revolução de Abril, é aquela melhorância ou a condescendência para com alguns dos homens que corporizaram e materializaram os ideais da ditadura. Entre muitos casos que poderiam ser citados, José Pedro Castaneda refere Vítor Coelho, um governante salazarista que chegou a presidente do Supremo Tribunal depois do 25º. Vítor Coelho, escreve José Pedro, é o exemplo, por excelência, da brandura e tolerância com que o regime democrático tratou os principais quadros da ditadura. Subsecretário de Estado do Orçamento, sobre Salazar, responsável pela mesma pasta com que o etano, viria a ser a terceira figura da hierarquia do Estado democrático, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Como se isso não fora o bastante, em 1991, prossegue José Pedro Castaneda, o presidente Mário Soares concedeu-lhe a ordem do Infante Dom Henrique. Mas não foi o único a ser condecorado. No total, sete concordantes do último governo de que o etano foram generosamente condecorados. Ou por Ramalhães, ou por Jorge Sampaio, ou por Mário Soares. E eu aqui, me desculpem no meu aparente, A ver com esta equilibrência e o tratamento dado, alguns de vocês terão estado aqui, semana passada, na apresentação de um livro do jornalista Ribeiro Cardoso, que é o 25 de novembro, o depois. E tiveram aqui alguns militares em que relataram justamente o contrário, isto é, em democracia, homens que estiveram envolvidos na Revolução do 25 de Abril, que fizeram parte de toda a movimentação, após o 25 de novembro, o tratamento absolutamente desumano que alguns deles tiveram, ao ponto de lhes ter destruído as carreiras, em alguns casos ter destruído a vida, o que não deixa de ser uma forma de nos interrogar muitas vezes como funcionam estas coisas e como funciona a reminência, às vezes em sentidos diversos. Bom, a propósito do último governo da ditadura, vale a pena recordar alguns detalhes muito bem explorados no capítulo que lhes é dedicado. Era constituído por 36 pessoas, todos homens, a maioria, 22, saiu do país nos primeiros tempos da Revolução. Dos 14 que se mantiveram em Portugal, apenas 4 governantes foram presos, 3 ministros, o da Defesa, Silva Cunho, do Interior, Moreira Batista e do Exército, Andrade Silva. Só um foi condenado em tribunal, o ministro do Interior, que tutelava a Polícia Política, cujo nome era já não PIV, mas DGS. Shakespeare de novo. O que há num nome? Deixa a PIV de ser Pidesca por passar a chamar-se DGS? Aqui chegar somos confrontados com uma outra palavra com significado subvertido, exílio. Dos ex-governantes que saíram de Portugal, 15 optaram por exilar-se, um drástico de muitas aspas, no Brasil, onde pontificava o Macaulé, o ditador militar. Outros, foram os que se exilaram lá, foram Marcelo Catano, 5 ministros, 5 secretários de Estado e 4 subsecretários de Estado. Outro país escolhido para exílio destes homens saídos da ditadura foi a outra ditadura, foi a Espanha, foi outro grande destino. E como se chama de Zé Lébouze Espírito, ele citou, se arrancou. Facto curioso, assim narrado no livro, quase todos acabaram por regressar a Portugal nos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80. Muitos refizeram a sua vida profissional na academia, no mundo empresarial, na advocacia e até na política. Três deles foram deputados eleitos, dois pelo PS e um pelo CDS. E, quatro, voltaram a desempenhar cargos governamentais. Entre eles, o mais conhecido será Vega Simão, que teve essa originalidade, caso único mesmo, ter sido ministro da ditadura e ministro da democracia. E quando se fala de exílio, e estes ex-governantes assim definiam a sua situação, pensamos por norma em vidas complexas, dificuldade de integração, alguma penúria económica e até ao ostracismo. Peguemos apenas no caso do Rui Patrício, o último ministro dos Negócios de Seregens. O mesmo que assinala o livro se recorda de ter atravessado Lisboa no carro blindado um dia quietano e de ouvir, palavras suas, os gritos daquela canalha a chamá-lo assassino. Este exilado teve como primeiro emprego no Brasil um estágio no departamento financeiro de uma empresa de dentes automóveis. Foi um momento de transição. Chegou a administradora de várias empresas e a vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Monteiro Aranha, um dos mais poderosos consórcios brasileiros. Outros exemplos poderiam ser dados. Um dos capítulos finais do livro é dedicado ao último plenário dos sindicatos corporativos. De novo, o abastardamento do significado das palavras. Um sindicato é, por definição, uma associação de trabalhadores que se constitui para defender os interesses sociais, económicos e profissionais relacionados com a atividade laboral dos seus membros. São organizações democráticas cuja função passa também pela negociação das condições contratuais com as entidades de patrimônio. Portanto, vamos ver agora aqui a história do sindicalismo. Mas, como se sabe, os sindicatos corporativos, criados de raiz pelo regime, constituíam todo o contrário do que se espera de um sindicato. Não por acaso, foi intensa e dura a repressão exercida ao longo de décadas sobre os verdadeiros sindicalistas ou todos aqueles que tentassem criar uma verdadeira estrutura sindical. Não era o caso dos membros destes sindicatos corporativos, criados pelo regime, que, recorda José Pedro Castanheira, se proclamavam, em sua cidade, soldados fiéis do chefe da Revolução Nacional. Livro carregado de histórias. Este é, à semelhança de muitos outros títulos com a assinatura do José Pedro Castanheira, um documento crucial para compreender parte da história contemporânea de Portugal. Hoje, mesmo os mais reputados membros da Academia, quando pretendem estudar o solazarismo, os anos finais da ditadura já com o Marcelo Catano, ou até partes decisivas da luta anticolonial pelos movimentos de libertação africanos, não dispensam os muitos trabalhos assinados por um jornalista para quem a investigação é sinónimo de longas caminhadas até o âmbito das questões. Para melhor as compreender, para melhor as conseguir explicar, para melhor as transmitir ao público leitor. Posso ter uma história de predadores ou vilões, se quisermos, como promenores absolutamente fantásticos, pelo que nos revelam da personalidade e modos de atuação dos envolvidos, como acontece em capítulos de casos à última e censurada em Portugal, a entrevista de Salazar, quando já mais morto que vivo julgava continuar a ter as rédeas do poder, sem saber que fora já substituído por Marcelo Catano, ou ainda às conversas do Major Silva Paz, último diretor da PIB como ditador e que terei de passar por algo. Esta é também uma história de vencedores. E aí temos o capítulo dedicado a Mário Soares, enquanto último deputado da ditadura para a ilha de Santo Médio, na regressão seis meses depois, na sequência de uma das primeiras decisões de Catano, enquanto primeiro-ministro, e que reverte uma decisão de Salazar. Embora regressasse com um prestígio internacional reforçado, esta libertação de Mário Soares, é um dado curioso ao que eu vou referir, e isto refere-se no livro, não deixou de gerar desconforto em alguns setores da esquerda, em tão desconfiados de que Soares pudesse estar a fazer qualquer acordo por conta própria com o Governo Marcelo, que é o autorizando as outras forças à esquerda. Depois há o episódio dos últimos presos, e está aqui o Alfredo Vieira, que foi um dos últimos presos, e há uma história deliciosa que é contada de um livro, que é, no próprio dia 25 de Abril, a PIB, aqui no Porto, resolve negociar a liberdade. Isto é, havia várias pessoas, vários resistentes, que estavam lá presos, e, quando já estava do Rio 25 de Abril, há elementos da PIB que se dirigem a alguns presos, e até a familiares, dizendo-lhes que, se pagarem a verba X ou Y, eles podem sair. Um deles foi a mulher do Alfredo Vieira, que foi contactada, e pediram-lhe 30 contos. 30 contos em 1974, como estão a ver, é muito dinheiro. Moravam numa zona de bairros sociais da cidade. A mãe dela, quando soube, foi-lhe comunicado isto, porque cotizaram-se, os moradores cotizaram-se todos, para conseguirem a reunir a merda, porque na verdade era muito dinheiro, e lá foi entregar os 30 contos, e às 8 da noite o Alfredo saiu em liberdade, uma liberdade negociada, miseravelmente, quando o ministro de Abril já estava, com os restantes preços, eu depois do Alfredo poderá explicar melhor, se assim quiser, saíram no outro dia, quando aqui no Porto foi só em 26 quilos dos preços foram limitados. Bom, eu termino com um regresso à capa, para retomar Shakespeare e as questões da linguagem, e falo-lhe apenas um brevíssimo apontamento, uma vez que teríamos aqui tema para longos debates, e não sei até se o José Pedro vai concluir há muito conto. É a vida. O título é Os Últimos do Estado Novo. A historiografia, em geral, aceita e utiliza a expressão Estado Novo, para designar o regime Salazar e Marcelo Catano. Há, no entanto, e sabemos disso, alguma divisão sobre se o regime deve ou não ser caracterizado como fascista, e muitos historiadores evitam utilizar o termo, enquanto outros há que não se coibem de utilizar. Bom, naturalmente não é este o momento e o lugar para entrar nesse debate, embora todos possamos estar de acordo. Já agora, o próprio Marcelo Catano, quando já o primeiro-ministro, ele sabia deste debate e sabia desta discussão, e ele dizia que rejeitava que se utilizasse o termo fascismo que não seria adequado para definir o rejeito. Claro que era uma evocência orgânica. Não era fascista. Bom, e então, dizia eu que, embora todos possamos estar de acordo, que quando falamos de Estado Novo, estamos a falar de um regime anti-democrático, anti-parlamentar, anti-comunista, dictatorial e corporativo. Estamos a falar de um regime cujo chefe mantinha na sua secretária um busto de mausolino. Estamos a falar de um regime que mantinha uma coreografia muito próxima dos regimes assemelhamente fascistas, como a sua nociedade portuguesa ou até a legião portuguesa. Estado Novo foi uma expressão criada por razões ideológicas e propagandísticas com o objetivo de anunciar um novo período, uma nova ordem. ou, se quisermos, a Ordem Nova. Ideia que acompanha desde a origem o processo político do regime ditatorial de Salazar. Demasiado inspirada no conceito nazi de Neue Ordenung, quer dizer, Nova Ordem. A intenção clara era a de projetar a mensagem de um tempo novo, dinâmico, carregado de mudanças e apostado na grandeza da pátria. Só que lá está a cheia para chatear e ensombrar-nos. O que há no novo deixou o Estado de ser retalogramido, despótico, provinciano e reacionário, responsável pela pobreza e miséria de vastas camadas da população, incapaz de promover o desenvolvimento económico, opressor das camadas trabalhadoras, com uma atuação a arraiar os limites da escravatura nas ex-colónias africanas, só porque se chamava novo, as palavras às vezes mentem. Daí a importância da leitura de um livro exemplarmente concebido, como este, que agora vamos apresentar José Pedro Castanheira. Nele, as palavras não são maletas à procura da construção de uma verdade própria. São instrumentos utilizados para a enunciação de factos. Factos relacionados com a vida e a atuação de todo o conjunto de homens, com um papel preponderante nos últimos anos do governo da ditadura. E os factos não mudem. Devo que tinha para dizer, muito obrigado.